Um celular, uma câmera fotográfica digital e um tablet. Esses foram alguns dos prêmios sorteados para os ouvintes da Saudades FM, em comemoração aos 21 anos da rádio. Os ouvintes passaram pelas blitz, os pedágios, aí durante essa semana, deixaram o nome para concorrer tanto ao celular dual-chip quanto à câmera digital, e depois, pela rádio Saudades FM, pelo telefone 33829713, os ouvintes se cadastraram, deixando o nome para concorrer ao tablet. O sorteio foi realizado um sábado, uma festa enorme entre os locutores, os ouvintes também ligando, as participações nos bairros, foi muito bacana. E, mais uma vez, premiando o ouvinte, que é sempre bom, as promoções da rádio Saudades FM. Dona Aparecida, moradora do Jardim do Bosque e ouvinte assídua da rádio, ganhou a câmera digital. Para ela, confiança não faltou. O carro estava parado lá em frente à igreja, aí eu subi, e eu falei, ah, eu quero ganhar. Aí as meninas falaram assim, você vai ganhar. Aí eu me dei os dois CD, né, e eu escrevi lá o cupom, subi para o hospital, né. Aí, quando foi no sábado, aí meu neto, porque a gente limpa, né, estou limpando a casa, ó, avó, eu escutei o nome da avó no rádio. Ah, e aí, então eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Nossa, aí eu fiquei feliz, né. Aí se ligaram lá em casa, né. Já a Silvelene, moradora do Pinheirinho, levou para casa o celular. Fiquei surpresa, bastante surpresa. Certo, é a primeira vez que você ganhou. Isso, pela saudade, sim. Certo, está bastante feliz. Bastante, bastante feliz. Agora é só aproveitar. Só aproveitar e fazer bastante ligações. E para finalizar, a jovem Tainara, moradora do Parque Aliança, foi contemplada com o tablet. Ah, eu falei bastante de alegria. Certo. Sempre participa das promoções da Rádio Saudades. Sempre. E as novidades não param por aí. Já está pronta a camiseta de 21 anos da Rádio Saudades FM. Para garantir a sua, é só ficar ligado na programação 90,9. Tem gente que coleciona entre esses 21 anos, né, todo ano a gente faz uma camiseta diferente. E esse ano, bolamos uma camiseta aí, tanto nas cores branco, quanto preto também. Então, já começamos a sortear para alguns ouvintes, tanto é que esses ouvintes que ganharam a promoção, que já estão com a camiseta, né. Um designer diferente, um modelo diferente também. E está todo mundo querendo. Então, para faturar, tem que estar atento na programação da Saudades FM, participando através ou do Facebook, ou dos nossos telefones, ou através do mural de recados pelo saudadesfm.com.br. E vem muito mais promoções por aí. Muita coisa boa ainda vai rolar durante esse ano de 2013. E vem muito mais promoções por aí.